Eu sei, irmãzinha, que o papai errou, mas a mamãe era... era influenciada pelo papai a fazer coisas ruins. Por favor, não vamos abandonar a mamãe. O papai já está morto. Você agora é uma varã tóxica e muito poderosa. Por favor, irmãzinha, vamos levar a mamãe junto. Não, irmã. Eu não vou trazer a mamãe junto. Não vou. Sabe por quê? Porque eu lembro que ela não teve nenhum sentimento por mim quando o papai me bateu e me colocou pra fora. Então agora, já que ela ama tanto o papai, ela vai ter que se virar agora sozinha. Você, irmãzinha, vem comigo porque eu sei que você fugiu de casa pra poder ficar do meu lado. O papai sempre tinha aquelas regras de abandonar os seus filhos pra ficarem independentes. Irmãzinha, cuidado, viu? Que essa altura é imensa e você ainda é uma pequenininha varã. Eu acho que você... Ai, cuidado. Vem pelo cantinho aqui. Isso. Ai, irmãzinha, agora só somos nós duas e pode ter certeza que eu vou te proteger. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você e outra, irmãzinha. Outra. Eu jamais irei abandonar você pra você ficar independente. Eu jamais vou deixar você sozinha pra se virar sozinha. Isso mesmo. Agora, temos que ter muito cuidado. Agora eu sou uma varã tóxica. Eu sei que eu consigo proteger você e proteger a mim mesma. Agora sim, eu estou sentindo que eu sou capaz de proteger a minha irmã. Eu sei que eu vou sentir falta da mamãe até porque ela é minha família. Mas eu me lembro que ela não teve nenhum amor por mim. Por isso que eu preferiria deixar ela e viver a minha vida. Mas você, irmãzinha, vai ficar do meu lado. Eu não vou deixar você sozinha de jeito nenhum, tá bom? Vamos tentar encontrar um lugar seguro pra gente morar. Porque agora eu sei que o papai não vai vir atrás de nós pra te procurar. Eu lembro muito bem que o papai parece que não me amava, parece que me odiava. Ai, irmãzinha, falando nisso, eu estou com fome. Estou com muita fome. Caça alguma comida pra mim, por favor, irmãzinha. Por favor, estou morrendo de fome. Claro que sim, irmãzinha. Claro que eu vou caçar comida pra você. E é por isso mesmo que estamos saindo daqui deste lugar pra tentar morar na beira do lago. É mais fácil, mais seguro. Dentro da floresta é bem mais perigoso. As criaturas gostam... As dinossauros maiores gostam de ficar por dentro da floresta procurando o seu alvo pra poder atacar. E então, já que agora eu sou uma varã tóxica, eu não tenho medo de nada. Só que eu estou achando que não tem nada por aqui pra gente caçar. Eu estou achando até estranho. Ah, ali na frente tem algumas cri... Eita, irmãzinha, vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Tem algumas criaturas ali na frente. Mas eu não sei se aquilo vai encher sua barriga, não. Se você quiser, a gente vai tentar encontrar comida em outro lugar. Olha, tem alguns estregos, algumas criaturas aqui. Mas eu acho que são criaturas insignificantes pra gente. Somos varãs e gostamos de comer muito. Vem, irmãzinha, vamos. Vou continuar caminhando até a gente conseguir encontrar comida. Irmãzinha, olha. Eu encontrei um corpo caído. Uma comida aqui. Está cheirando tão gostoso. Gostoso? Ai, irmãzinha, eu não vou perder tempo não. Estamos caminhando há muito tempo à procura de comida. E nada da gente encontrar. Eu estava com tanta fome que apenas uma abocanhada eu já consegui comer a comida toda. Muito bom mesmo. Não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês comeram a minha comida. Era a minha comida. Eu estava guardando pra mim. Oi, eu odeio você. Saia de perto de mim. Saiam de perto de mim, suas varãs. Eu vou matar você. Vocês vão ver. Calma, calma. Eu não sabia que tinha dor naquela comida. Irmãzinha, faça alguma coisa. Você é tóxica. Você consegue me proteger. Aquela Carnotaurus quer me matar porque eu comi a comida dela. Eu não sabia que aquela comida era dela. Eu não vi ninguém perto da carcaça. Por isso que eu me alimentei. Eu estava morrendo de fome. Não, irmãzinha. Não deixa, não. Calma, calma. Vamos conversar, Carnotaurus. Eu sei que você está com fome. Eu providencio uma carcaça pra você comer. Eu providencio outro alimento. É porque a minha irmã estava morrendo de fome. E de qualquer forma, ela não teve culpa de nada. Porque essa comida estava aqui à toa. E não tinha ninguém por perto. Por isso que ela comeu. E eu deixei, achando que não tinha dono. É, vamos conversar. Vamos tentar resolver isso. Por favor, não vamos partir para a violência. É pior. Eu não quero saber de nada. Eu quero a minha comida de volta. Você não vai conseguir encontrar outro alimento daquele. Eu nunca tinha experimentado aquela carne. Eu estava deixando para o meu filhote. Vamos. Eu quero outro daquele. Ou eu vou matar vocês. E vou fazer vocês de comida. Seus varãs inúteis. Ladrões de comida. A comida era minha. Não. Calma, calma. Não vai ter jeito. Eu vou ter que parar com você. Sinto muito, Carnotaurus. Mas não era isso que eu queria fazer com você. Eu estava tentando te acalmar. Irmãzinha, não fique assustada. Eu dei um jeito na Carnotaurus. Eu estou me sentindo até culpada. Mas ela estava me agredindo. Ela estava descontrolada só por causa de uma comida. Mas ela falou de filhote. Por que será que ela falou de filhote? O que que... Será que ela estava grávida? Eu matei uma Carnotaurus grávida, irmãzinha. Meu Deus, eu não acredito. Será que eu consegui matar o bebezinho que estava na barriga dela também? Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz? Eu só estava apenas me defendendo. Ela estava descontrolada. Eu falei, vamos conversar que eu arrumo outra comida para você. Mas ela estava me agredindo. Ai, meu Deus. Eu vou ver se ela estava grávida mesmo, irmãzinha. Eu matei uma Carnotaurus grávida. Irmãzinha, olha. Tem um ovo. A Carnotaurus colocou um ovo. Eita, Berg. Ela estava grávida mesmo, irmãzinha. Mas, pera aí. Ela conseguiu colocar o ovo. Eu acho que foi rápido, viu? Assim que você deu uma bocanhada nela, o ovo saiu. Meu Deus, irmãzinha. Será que a gente... Será que você matou o filhotinho que está dentro do ovo, irmãzinha? Meu Deus. Ai, meu Deus. Tomara que não. Porque eu vou me sentir culpada até por ter comido aquela comida dela. Porque foi eu que comecei tudo isso. Vamos embora daqui, irmãzinha. Vamos logo. Porque se alguém chegar aqui... Sei lá. O parceiro dessa Carnotaurus chegar aqui e querer se vingar. Fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Coitadinha da Carnotaurus. Ela queria cuidar do filhotinho dela que ia nascer. Vamos. Eu vou embora daqui. Ninguém vai saber de nada. Ninguém vai saber de nada. Meu Deus. Eu estava com fome. Eu... Eu causei tudo isso. Irmãzinha. Pera aí. A gente não pode sair assim. Esqueceu que... Que a gente matou a mãe e o filhote ficou. Vamos ter que cuidar desse ovinho e protegê-lo. É mais do que nossa obrigação. A gente matou a mãe dele. Ele vai ficar sozinho, irmãzinha. Não podemos fazer isso. Vamos ter que pegar esse ovo e ir para outro lugar. Eu não vou fugir assim. Eu vou ficar com a consciência pesada e não vou nem conseguir dormir durante a noite. Esse filhote pode nascer e ficar correndo perigo por aqui, irmãzinha. Venha. Volta. Eu não vou embora. Eu vou pegar esse ovo. Isso. Eu vou pegar esse ovo. Venha, irmãzinha. Vamos. Vamos agora encontrar um lugar seguro para a gente poder colocar esse ovinho e proteger ele. Ele está prestes a chocar. E agora, meu Deus do céu. Pelo menos eu estou fazendo algo para poder compensar o erro que eu cometi. Eu matei a mamãe Carnotauras. Será que eu fiz errado? Eu não sei. Eu nunca matei ninguém inocente. Eu sempre tive um bom coração. E agora eu matei uma mamãe que estava guardando comida para o seu filhote. Mas eu não sei se eu tive realmente culpa. Ai, saia daqui. Saia daqui. Não se meta comigo, sua ave carniceira. Eu agora sou um avarã tóxica. E agora, irmãzinha, eu e você juntas vamos ter que proteger esse filhote Carnotaurus. Isso mesmo. Vamos proteger esse filhote. Eu acho que vamos ficar por aqui mesmo. E logo, logo ele vai nascer. E eu nem sei o que eu vou falar para ele quando ele olhar para a gente e ver que não somos da mesma espécie. Com certeza ele vai perceber que não somos a família dele. Eu vou dizer que eu encontrei ele abandonado. Eu não posso contar a verdade, senão o filhote vai querer fugir. E aí vai ser pior para a gente. Vamos colocar o ovinho aqui, irmãzinha. Irmãzinha, o filhote nasceu. Oi, pequeno filhotinho. Que bonitinho. O filhotinho de Carnotaurus. Carnotaurus, olá, tudo bem, filhotinho? Não se preocupe, não precisa se assustar. Vamos cuidar de você. Isso. Irmãzinha, ele está olhando para a gente um pouco estranho. Eu acho que ele está assustado porque a aparência é diferente. O que vamos falar para ele? Oi, que bonitinho você é, filhotinho. Oi, cadê os meus pais? Você vira os meus pais? Porque vocês não são meus pais. Eu preciso ver os meus pais. Vocês são muito diferentes. Me levem para os meus pais imediatamente. Preste bem a atenção, filhotinho. É, os seus pais não estão vivos. Os seus pais, eu acho que estão mortos. Mas eu encontrei você junto com a minha irmã abandonado. E aí pegamos você para poder cuidar e proteger. Então não precisa ficar assustado porque agora somos sua família. É mentira! É mentira! Eu quero os meus pais, seus mentirosos! Vocês são os monstros! Vocês fizeram alguma coisa com os meus pais! Papai, mamãe, socorro! Venham me ajudar, socorro!